Salve família do canal Outros Motivos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e se a gente ainda não se conhece, o meu nome é Ricardo. Pois é, ultimamente está cada vez mais difícil comprar um clássico dos anos 80 e 90, seja aí pela mega valorização dos modelos, principalmente dos modelos esportivos. Mas isso quer dizer que a gente nunca vai poder comprar um clássico dos anos 80 e 90 por um preço acessível? Eu tenho a boa notícia para vocês, sim, ainda existe a possibilidade de comprar um clássico dos anos 80 e 90 por um valor acessível. No vídeo desse final de semana eu vou apresentar para vocês 10 carros, 10 clássicos dos anos 80 e 90 com valores até 10 mil reais. Então acompanhe esse vídeo, mas não esquece antes de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação cada vez que sair alguma coisa nova. E olha, compartilhe esse vídeo com os grupos do Telegram, do WhatsApp e também nas páginas do Facebook. Combinado? Pois muito bem. Lembrando que os carros que eu vou apresentar nessa lista aqui, com exceção de um carro que eu encontrei numa página no Facebook, o restante foram todos encontrados na OLX. Não, eu não estou levando nenhum postão para falar na OLX. Mas é isso, brincadeiras à parte foram encontrados na OLX. E vale lembrar que esse vídeo é a título de informação, então eu não dou garantia, obviamente, nenhum dos carros, eu não sei qual é a procedência e te aconselho, toda vez que você for procurar um carro, faça uma procura, faça uma busca segura, tenha certeza de que o carro é de procedência, fazer levantamento de documentação, saber que o carro não é um dublê e jamais, em hipótese alguma, envia dinheiro antecipado para segurar o negócio. Por exemplo, se a pessoa diz para você, olha, já tem umas 5 pessoas aqui interessadas, se você quiser me manda 10% do valor do carro, faz uma transferência aí de 10% do valor do carro e eu seguro para você. Não faça isso, tá? Aqui no canal eu tenho um vídeo que dá umas dicas de como você comprar o seu Volkswagen quadrado. Depois que você assistir esse vídeo aqui, clica no card, mas essas dicas que estão ali também servem para outros carros. Então dá uma olhadinha que isso pode te ajudar no processo, tá? Sem mais delongas, então vamos passar agora para a lista dos 10 carros, 10 carros clássicos dos anos 80 e 90 com valores até 10 mil reais. Eu vou começar pela Ford porque é uma forma de homenagear essa montadora que infelizmente vai deixar de produzir no Brasil, né? Mas nós não vamos entrar no mérito dessa questão nesse vídeo, tá bom? Então começo com um Ford Escort 1989. Esse carro eu encontrei numa página do Facebook que é a Collectors GTI GSI XR3 EX Classificados. Esse Escort XR3 1989 movido a álcool foi anunciado por 5 mil reais. É um escortinho amarelo como vocês estão vendo aí nas imagens. É um carro que tem bastante coisa para fazer? Sim, mas é um carro que conserva a grande maior parte dos seus acessórios. É um carro que está bem original, vamos dizer assim. É um carro que não é, apesar de ter bastante coisinha para fazer, mas não é uma coisa que vai ser muito complexa, tá? Pode dar uma olhada aí nas imagens, vocês vão ver que a aparência do carro é um carro que está alinhado. Tem os detalhes aí de funilaria, mas não é um carro que apresenta podres. Dos itens que eu reparei, o que falta são realmente os faróis de neblina, que é a única coisa que está faltando. Fora isso, o carro tem todos os itens que podem ser reparados. Se você não tiver com dinheiro para fazer uma restauração desse carro, com certeza dá para ser feito aí um acerto na pintura, ajeitar os para-choques, colocar alguma coisa em outra que esteja faltando. E vai ter um carro bem legal, porque esse XR3 é um clássico, tá? Não dá para a gente negar, tem aí o CHT Formula 1.6, é um carrinho bem espertinho de dirigir. O interior dele, o volante está ruim, vai precisar, você vai precisar sapiar aí no OLX ou no Mercado Livre, né? E para um volantinho novo, mas não é algo que é muito complicado. Como eu disse, é algo que está bem assim, é fácil de conseguir deixar esse carro em ordem. E vamos combinar, né? Tem um teto solar ali, ó, que dá um charme todo especial no carro. E por R$ 5.000, realmente é um carrinho sensacional. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o cofre do motor. Tem todos os tanquinhos dos reservatórios, o motor está muito íntegro, tem todos os adesivos, as plaquetinhas da Ford. Isso é muito bom, isso mostra que é um carro que apesar dele estar mal cuidado, não é um carro que vai dar muita complicação para fazer, para trazer ele de volta à vida. O próximo carro da lista é outro Scorch XR3. Mas esse aí já é o da terceira geração no Brasil, né? Na carroceria nova. E esse traz o motor AP2000i. É um Scorch XR3 1994. Diz o anúncio que o ar-condicionado está gelando e que ele tem teto solar e que não tem filtração de água pelo teto solar. Documentação segundo o anúncio está tudo em ordem. E o valor pedido dessa fera são R$ 6.800. Bom, R$ 6.800 o carro realmente, as fotografias, as imagens parecem mostrar que ele está bem alinhado. Vocês me desculpem a qualidade da imagem, porque como no LX geralmente as fotos são tiradas em celular e o LX também diminui a resolução para não ficar tão pesado na plataforma. Eu ampliei as imagens, então elas não estão assim muito boas a visibilidade. Mas dá para a gente ter uma ideia bem legal de que o carro está bem alinhado. Então, ou seja, são algumas coisas que você vai ter que fazer nesse XR3 1994. Mas que ele conserva também a maior parte dos itens. É um carro que você pode já usar. É um carro que... O interior não é um interior imaculado, mas é um interior que está bom. A gente vê que o banco do motorista é geralmente o banco que está mais castigado. Mas é algo que uma espuma resolveria. O tecido não parece estar estragado. Então, é um carro bem legal por um valor de R$6.800 e com o motor AP2000i no cofre. Só isso aí já é uma grande coisa, né? O próximo carro da lista, então, a gente vai passar para a linha Volkswagen. Como os quadrados são, assim, muito procurados, tem uma galera que busca muitos Volkswagen quadrados, então, nessa lista de 10, eu vou apresentar 4 Volkswagen quadrados para vocês. E vou começar, lógico, por um clássico, que é o Gol GTI quadrado, que hoje é mega valorizado. A gente sabe, se não for o mais valorizado dos clássicos dos anos 80 e 90, é um dos mais com certeza. A gente sabe que os valores do Gol GTI quadrado estão alcançando níveis estratosféricos. Bom, eu encontrei aqui um 89 modelo 90, que está sendo pedido R$10.000. Eu acredito que dá para negociar esse valor. É um carro que tem bastante coisa para fazer. Ele sofreu algumas alterações e a mais drástica, assim, que eu vejo foi a troca da frente, colocar a frente do mais novo, do 91, mas a cor original dele é o azul mônaco. Aparentemente, também, pelas fotos, a carroceria está alinhada. Não parece ser um carro que está esbagaçado, né? Vamos usar esse termo. Mas na frente a gente vê que a frente é mais nova e o cidadão colocou ali uma elevação no capô. Segundo o anúncio, o motor ainda é original, mas eu não sei porque ele pôs essa elevação. Pode dizer que é um 16 válvulas. É um carro que, sim, tem bastante coisa para fazer, mas a gente tem que pensar que é um clássico. É um Gol GTI 1989 modelo 90. Esse carro, depois que passar por uma restauração que você invista aí entre 30 e 40 mil, é lógico, não de uma vez, aí no decorrer, esse carro, com certeza, depois de pronto, se ele estiver bem feitinho, ele vai estar valendo, no mínimo, no mínimo uns 60 mil reais, tá? No interior, os bancos foram trocados, não são os bancos originais, mas se a gente olhar nos forros de porta, não tem alto-falante, não tem furação. Ou seja, esse é um projeto longo, mas é um carro também que te proporciona aí o usar. Aparentemente é um carro que está sendo utilizado no dia-a-dia, é um clássico, não dá para negar, não. Gol GTI 1989 modelo 90. Um motorzão aí, o AP2000i. O cofre não está aquela maravilha, mas, lembrando, né? É um carro que está anunciado por 10 mil reais e é um Gol GTI quadrado, que a gente sabe que é valorização garantida. Isso não tem a menor dúvida. O próximo da lista, que eu encontrei, é um Gol 1992, um Gol CL 1.8, a Alcoo, e o valor pedido dele são 7 mil reais. É um carrinho também que parece estar bem íntegro. A gente vê na foto de frente, assim, que há uma diferença no alinhamento do capô, mas isso seria algo que teria que ser visto, né? Quando fosse o caso de realmente comprar e olhar o carro de perto. Mas ele parece estar um carro bem, assim, íntegro pelo valor que está sendo pedido. O proprietário colocou também bancos recaro, o que já dá aí já um plusinho para o carro, né? Já dá uma diferencinha no projetinho. É um carro que não tem roda esportiva, mas é um carro que você pode dar aí a sua cara, pode trabalhar um projeto legal. Na traseira ele pôs lanterna fumê, moldura de placa do Gol GTI. É um carrinho bacana. Por 7 mil reais, é um carrinho que vale a pena. O próximo carro da lista é um Voyage CL 1989. O valor pedido desse carro é 8.990. Aí você vai dizer, Ricardo, mas um Voyage CL 1989 1.6, 8.990, está meio salgado, né? Sim e não. É um carro que está com motor novo, segundo o anúncio, foi recentemente feito. Não tem ainda nem 5 mil quilômetros rodados depois que o motor foi feito. Os 4 pneus são novos, é um carro que ainda tem conserva manual do proprietário, chave reserva. O motor foi feito com o cabeçote do Pointer GTI 2.0. Comando de válvulas foi substituído pelo 49G. Tem um escapamento, tem um coletor 4 em 1. Então, ou seja, as rodas Snowflake de 14 polegadas. Então é um carrinho que está pronto para rodar. Você vai ter que fazer só um ajustinho ou outro, vamos dizer assim, para colocar aí a sua personalidade no carro. É um carro que parece estar bem íntegro de lataria. Você não vai ter que se preocupar com pneus e rodas, motor. Ou seja, esse é um carro que eu diria que é pronto para usar. É só colocar coisas que você dá o seu toque pessoal no carro. Esse é o termo certo. O interior parece estar bem íntegro. O volante do Santana. O quadro de instrumentos traz contagiros. E é um carrinho que, mesmo nesse valor, vale a pena. É um carrinho bom, que não vai te dar dor de cabeça por um bom tempo. Isso daí é certo. O próximo da lista que eu encontrei, um Voyage CL 1992 com motor AP 1.8. Esse não é um carro que está tão bom quanto o 89 que eu mostrei antes. O valor pedido são R$ 7.000. O carro diz que está com a documentação em ordem. Quatro pneus também novos, o que é uma coisa boa. A lataria está aparentemente íntegra. Não tem nada assim que é podre. Pelo menos aparenta estar bem. Não é um carro showroom, mas é um carro que está bacaninha. Tem uma rodinha de liga aí. Talvez não seja mais bonita, mas pelo menos tem uma rodinha. Na parte de dentro ele traz volante, quatro bolas. E o quadro de instrumentos é um quadro de instrumentos que tem contagiros. Aparentemente por dentro o carro está bem íntegro. Está bem conservadinho. Ou seja, 92. 1.8 AP. Íntegro de lata. Um interiorzinho legal. Só isso já diz muita coisa. E olha, dá uma olhadinha num acessório que foi instalado nesse carro. Que é super importante para os Volkswagen quadrado. A barra estabilizadora. Para preservar a integridade do túnel do carro. Esse é realmente um acessório. Nesse pequeno detalhe já dá para ver que o proprietário se preocupa com o carro. Então é um carrinho que valeria muito a pena dar uma olhada pelo valor pedido. Agora, passando para a linha Chevrolet. O próximo carro da lista. Bom, esse é um dos meus favoritos da lista. O primeiro favorito da lista foi o Escortinho XR3 amarelo. Eu curti demais. Esse aqui é o segundo. Que é um Cadete GS 2.0, 1990. O valor pedido é R$ 8.900. Mas é um carro que está bem íntegro. Ele também não é um carro showroom. Mas é um carro que está com pouquíssima coisa para fazer. Segundo aqui o anúncio. O proprietário disse que ar-condicionado está ok. Vidro elétrico está ok. Precisa dar uma olhada no retrovisor elétrico. Que não está funcionando bem. A antena elétrica também precisa dar uma olhada. Mas duas coisas que são problemáticas do Cadete. Que é o computador de bordo e o check control principalmente. Estão funcionando no carro. Isso é bem legal. É um carrinho que está com uma aparência de estar bem íntegro. O que precisa ser feito aí olhando na parte de trás. É colocar as lanternas originais. Que essas não são as lanternas originais do Cadete GS. É legal que o proprietário colocou os emblemas da Opel. Ele deu uma aparência bem bacaninha no carro. É um carro que precisaria, eu acredito, dar um banho de tinta nele. Para ele ficar realmente top. E traz as rodas originais. Fora isso, no geral, ele realmente é um carro que está íntegro. Tem todos aí os acessórios, tem aí o farol de neblina, a lanterna de neblina. E agora, olhando na parte de dentro, a gente vê que os bancos recaro deles estão em muito bom estado de conservação. Isso já é bem legal. Lembrando que esse ainda é o Cadete GS. O painel não é digital. Ainda é painel analógico. Mas que isso, vou dizer para vocês, não é uma grande, não é algo que vá depreciar. O volante parece estar em boas condições, a alavanca de câmbio. Ou seja, é um carro, é um belo de um clássico. Um Cadete GS. É um belo de um clássico por R$ 8.900. Eu acredito que valha muito a pena. Como eu disse, esse aqui é um também dos meus favoritos dessa lista. Por ser um carro que tem, é um carro bem legal de dirigir. E também já é um clássico, é um neocolecionável. Agora, o próximo da lista, se você quer realmente um carro com injeção eletrônica e se você está com um pouquinho menos de dinheiro, um Cadete GSI. Esse é um GSI, R$ 1.994. O valor pedido é R$ 5.500. Só que ele tem bastante coisinha para fazer. É um carro bem legal. Ele traz teto solar. Diz que está com a documentação em ordem também. Mas é um carrinho que você vai ter algumas coisinhas para fazer. Você vê, os faróis de neblina estão faltando. Os faróis principais estão feinhos. Esse bigode aí no capô, a gravatinha da Chevrolet, na verdade, no capô não está muito legal. Mas é um carro que vem com teto solar de fábrica e esse tem o painel digital. Só isso aí é legal. A traseira também está faltando a lanterna de neblina. As lanternas principais não são as originais. É um carrinho que vai precisar de um trato de uma dedicação do novo proprietário. Mas não é um carro também que está desbeiçado. Dá para ver que a estrutura dele, tudo isso considerando que a gente está vendo pelas fotos. Óbvio, se fosse o caso de interesse, a gente teria que olhar lá de pertinho para ver. Mas você vê que é um carro que não parece só. Os para-choques estão bem encaixados, não é uma coisa desbeiçada. Então, ou seja, pelo valor de R$5.500,00 num Cadet GSI, 1994. E olha o carro por dentro. Os bancos recados dele também estão muito bons. Não estão iguais ao lado do GS. Esse aqui está um pouquinho mais castigado. Mas mesmo assim não está rasgado. Então é algo que fizer uma higienização, mandar em um bom tapeceiro, já dá para deixar o carro com uma cara bem melhor. E não esquecendo que ele traz o painel digital, que é show de bola. Bom, agora passando para a Fiat. Eu quis trazer dois carros da Fiat que eu acho que são sensacionais. Sensacionais, que marcaram muito uma época também da Fiat. Foi assim, objeto de desejo de muita gente. O primeiro que eu vou apresentar aqui nessa lista é um Fiat Tempra 1998, que está sendo pedido R$4.000,00. Lógico, a mecânica desse carro não é a mecânica que as peças não são tão baratas quanto um Volkswagen ou um Chevrolet, por exemplo. Mas se um carro que está numa condição íntegra, que não está tão escolhambado, não fica tão complicado de você colocar em dia. E é um tremendo do carro. Esse aqui, como eu disse, o valor são R$4.000,00, mas o proprietário colocou que tem mais R$580,00 de documentos. Alguns detalhes para ser feito, mas é um carro que apresenta, aparenta ser muito íntegro, muito alinhado. Com as rodas de liga da linha Fiat. A carroceria não tem nada assim que demonstre que houve alguma colisão, alguma coisa que esteja fora, que esteja desnivelada. A parte de dentro, eu gostei muito desse carro. Está muito íntegro, os fogos de porta, os bancos. Ou seja, pelo valor desse carro, que vai sair R$4.580,00, considerando os débitos que o proprietário mencionou, é um investimento legal e é um belo de um carro. O Tempra realmente é um carro sensacional, um painel bem bacana, é um carro gostoso de dirigir. E, sem dúvida nenhuma, foi um carro aí que foi objeto de desejo, sim, nos anos 90. Bom, o último carro da lista, como eu disse, eu queria trazer da Fiat, dois carros que, para mim, marcaram muito os anos 90, é o Fiat Tipo. Para mim, é um dos carros mais legais que a Fiat já produziu no Brasil. Um carro que tinha uma pegada muito legal, um carro legal de dirigir, um carro espaçoso, com painel. Eu achava sempre sensacional. Eu tinha um amigo que tinha, a gente saiu muito com o carro, um carro muito legal, era muito bacana mesmo. E tem aquela ideia, né? As pessoas falam, mas a mecânica é muito complicada, as peças são caras. Mas, sim e não, hoje em dia, tem uma galera que cultua bastante o Fiat Tipo. E, se você encontrar um que esteja numa condição legal, não vai ser tão complicado para colocar o carro em dia. E o carro do anúncio, que é um Tipo 1.6 1995, com valor pedido de R$6.000, Diz que não tem nenhum problema de mecânica. É um carro que está com a aparência bem legal. Tem umas rodas aí esportivas bem legal da Fiat. Teto solar original. Por esse valor, R$6.000, é um carro muito bacana. E, como eu disse, se a mecânica tiver em ordem, infelizmente não tem fotos da mecânica, nem fotos do interior. Mas, se é um carro que tiver com a mecânica legal, olha, é show de bola. É um carro que vale muito a pena. Eu curto muito. Eu gosto, falando bem na verdade, eu gosto mais do tipo do que do Tempra. Eu acho que esse estilo dele ficou muito legal. E, com R$6.000, um carrinho desse, se você deixar, cuidar bem dele, fizer a manutenção certinha, esse carro está em ordem. Só tem um carro aí que traz acessórios que muito carro novo hoje não traz. Bom, é isso, pessoal. O objetivo do vídeo desse final de semana, de trazer esses 10 carros, é mostrar que ainda há possibilidade de a gente encontrar bons clássicos dos anos 80 e 90 num valor decente, num valor acessível. São carros que sim, que você vai ter que dar um trato, mas são carros clássicos e que você, com o mínimo de cuidado aí, se dedicando um pouquinho, vai ter um carro legal na mão, um clássico legal, um tremendo num colecionável e que, com o passar do tempo, vai estar super valorizado financeiramente falando e também pelo valor histórico e, agora, principalmente, os carros da Ford. Tá bom, pessoal? É isso, agradeço muito a quem chegou até o final do vídeo. Não esquece de acompanhar o canal Altos Motivos também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Beleza? Então é isso, agradeço muito. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Altos Motivos. Grande abraço! Fui, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!